Ela é gostosa Mulher assim não adianta conquistar A toda hora está um ou outro a espreitar Agora é modo em esquecer quem está em casa Porque uma divorciada sempre dá para namorar Uma voltinha, duas voltas, queda dada Era a mulher que todos queriam repassar Era morena, seus olhos da cor do céu Com uma cara bonita e tudo o que Deus lhe deu Era vaidosa, seu sorriso era um pecado Seu corpo era a ilha da tentação É bem melhor uma solteira ou separada Porque uma divorciada só nos traz a confusão Ela é gostosa e todos queriam o que ela tem Ela é manhosa mas não dá nada a ninguém Já foi caçada com que era marinha Acabou divorciada, hoje é só e sem dinheiro Mulher assim não adianta conquistar A toda hora está um ou outro a espreitar Agora é modo em esquecer quem está em casa Porque uma divorciada sempre dá para namorar Uma voltinha, duas voltas, queda dada Era a mulher que todos queriam repassar Era morena, seus olhos da cor do céu Com uma cara bonita e tudo o que Deus lhe deu Era vaidosa, seu sorriso era um pecado Seu corpo era a ilha da tentação É bem melhor uma solteira ou separada Porque uma divorciada só nos traz a confusão Ela é gostosa e todos queriam o que ela tem Ela é manhosa mas não dá nada a ninguém Já foi caçada com que era marinha Acabou divorciada, hoje é só e sem dinheiro Mulher assim não adianta conquistar A toda hora está um ou outro a espreitar Agora é modo em esquecer quem está em casa Porque uma divorciada sempre dá para namorar Ela é gostosa e todos queriam o que ela tem Ela é manhosa mas não dá nada a ninguém Já foi caçada com que era marinha Acabou divorciada, hoje é só e sem dinheiro Mulher assim não adianta conquistar A toda hora está um ou outro a espreitar Agora é modo em esquecer quem está em casa Porque uma divorciada sempre dá para namorar